o meu ruim vai ser amarelo como sempre né meu rosa-choque é isso aí que eu não aguento eu vou colocar o carro amarelo, apostei milzão em mim, olha o palhação, geral eu coloco o carro amarelo um salve aí, o que vocês comeram hoje? arroz, feijão e batata, o que faltar garoto amarelo, mano, a porra, olha pra você ver que porra, mano aí, vai pra onde essa porra, pra trás, pra frente? pra onde eu vou? pra onde eu vou que isso é que foi? é na construção não, é na construção sim, volta na construção, é na construção sim, mano e agora tá pulando essa porra, mano, os caras tão pulando ali loucamente porra, pra onde vai, meu deus do céu? oh, cara, em cima de um carro ali, mano, é... 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 a galera presa ali mano Ah, meu carro engatou aqui o rosinha. Eu acho que no outro prédio ele é nem nesse aqui, velho. Eu vou restaurar aqui. Eu acho que no outro prédio ele não vai dar, não. Nossa, lá em cima, velho. Não vai dar, não, velho. Nossa, mano. Como vai pegar aquele checkpoint ali? Me fala. Ah, velho. Que Deus. Tá bom jeito, mano. Ah, eu já sei. Já sei. Irineu. Não, não, não. Sério, é um pouco. Tem que pular antes, né, fera? É mesmo, ué? Não, tô zoando. Ó os caras. Ah, o barulho ali batendo no branco com o paraquedro ali, velho. É, é, é. Cadê, cadê? Aqui, 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 aqui. Porra. Oh, como assim explodiu? Como assim? Ah, mano, é isso aí que eu não aguento, velho. Filantragem, Rockstar. Onde é o outro? Vai, abre então pra todo mundo. Ih, para que sim é, velho. De novo, de novo, de novo. Tentação. Nhan. Porra, pelo amor de Deus. Ó o hobby, velho. Ó o trairar, esses caras. Acho, acho. Ah, mano. Ah, mano. Eu vou ter que restaurar de novo pra pegar o checkpoint, mano. Ah, mano. Vou ter que restaurar pela terceira vez. Ah, mano. Nhan. Não vou ter que restaurar. Aê. Meu Deus do que. Eu tô indo na minha. É isso aí que eu não aguento. Vai pegar um pedaço de bosta. O negócio é o seguinte. A cada checkpoint você já pode restaurar. É mesmo? Não, não. É mesmo, é? Ah, tá. Ah, de fazer o macacado aqui deu errado, ó. Esse é... Oxe. Olha o cara ali, ó. Ripou no meu carro, mano. Eita, porra, 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 porra. Ô, louco, mano. Que checkpoint foi esse que eu peguei, mano? Filho da puta. Nossa. Ah, mano. Não é pra isso que eu pago em internet, mano. Não, esse aqui foi pra ir nesse prédio aqui, mano. Cê é louco, tio. Sensacional isso aqui, velho. Sensacional. Quer atacar o malucão? Doideira, não é? Foda. Valeu, David. Obrigado, hein? Oxe, esqueci de pular. Esqueci qual botão que pula. Vou ter que dar aquela restaurada, monstro. Ah, não creio. Nossa, arrastou. Nossa, pô, doido. Segura o triângulo que restaura. Uai, que porra é essa? Eu pôo a checkpoint, velho. Lá, lá em cima, louco. Filho de Deus. Oxe. Olha que eu caí todo cagado. É um checkpoint e uma restaurada mesmo. É, isso que eu tô falando. Cê pega um checkpoint e restaura. Tem que mandar um paranauê. Olha os caras pegando atalho por um lado ali, velho. Que que eu louco? E aí, essa amarela de mim? Ah, mano. Olha aqui, não cai lá. Não cai lá embaixo, não. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Pô, é legal esse serviço. Esse serviço aqui. É legal. Achei isso. O louco passou um amarelo louco. Ah, que raiva, velho. Eu acho que ele deveria fazer em plataformas, velho. Ah, mano. Porque em cima das casas ficou estranho, né, mano. Plataforma e assim, com mais objetos, negócio. Galera, quem for criador no PC aí, ó, cria. Põe o nome. Manda pra nós lá no Twitter, lá que a gente faz. Achei, postar. Ó, Dave, deixa eu dar ré, peraí, peraí, boa. Opa, você quer dar ré no Dave? É um diazão, hein. Capê esse. Diaz bonito. Ó, me tem agora, hein. Que que é pra jantar? Ah, bom. Cê tá, caralho. Ai, pega, 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 pega. Ah, não pegou, mano. Ah, dá sujeira comigo ali agora, hein. Mano. Que isso, que isso, que isso. Ah, velho, porra, o carro não conserta essa desgraça. Mano, que agonia que tá me dando de ter que restaurar toda hora, velho. Olha, eu mitei aqui, viu. Mas ninguém perguntou. Toda vez que eu tomo primeiro, eu sempre laço tudo. Toda vez. Pega, pô. Ah, me fudir, tomei no cu. Poxa, ah, velho, foi o poste, mano. Igual aquele Lance Qualis falou. Se fosse plataforma, não ia precisar. Sim, ia ser pé, mas não. O carro bugou, mano. Mas vai ver, ele fez isso aí pra testar o outro passado. Eu não sei lá mesmo, sei lá mesmo. Oi? Não é. Eu vi alguém roubando ali. Tô um Rosinho roubando ali, hein. Eu não sei quem é o Rosinho. É o Moreca. Eits. Ah, mané, bati no poste. E agora, como é que passa a pegar isso aqui? Como é que passa a pegar isso aqui? Vai ter que ser assim, velho. Passa o checkpoint ali, mano. Não tem como esse aqui. O outro aqui é mais alto, o local. Ixi. Alto distância. A galera passou. Não, passou não. Não, ninguém passou, não. A gente dá spawn em cima do telhado. Pois é. Então, mas é esse aí mesmo. Dá uma ré, dá uma ré e acelera de vez. Ele vai lá, entendeu? Pô, Extreme. Tá foda, hein, Extreme. Ó o bicho vindo, velho. Caralho. Porra, borracha. Porra, velho. Ia ser longe, eu falo caralho. Ah, sim, sim. Consegui. Deixa eu passar aí, mano. Aí, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Puxa, meu carro. Puxa, meu carro. Puxa, meu carro. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Peguei ainda na cagada. Gold, eu entendi. Você tem que ir direto aí, ó. Nossa, meu. Nossa, que hora. Como é que é isso aqui, velho? Eu entendi, Gold. Vai do lado, vai do lado. Tem que ser ladrão aqui, tem que ser ladrão de muro, porque os caras que pulam o muro pra poder passar isso aqui. Ali é só ir reto, o RD. O que você acha que eu tô fazendo? Ô, mano, ó, velho. Você fica mais tempo sem restaurar, é, restaurando do que correndo, velho? Pois é, eu acho que umas quatro vezes só. Ah, Alisson, pelo amor de Deus, não vem com essa, não. Ah, mentira. Paralho, paralho. Não, não vem com essa, não. Pode parar. É o bichão mesmo, hein, doido. Quatro vezes. Meu Deus. Quatro vezes no último checkpoint, o que eu quis dizer, gente? Eu não estava remorando, velho. Porra, borracha. Rapaz, essa foi que eu ia fazer uma partidinha aqui chata demais. Oxe, esqueci de pular, mano. Nossa, porra. Ah, eu tentava fazer um negócio aqui, mano. Eu passei, velho. Roubar? Se tivesse que restaurar menos, ia ser mais legal. Não é? Esse restaurar só... Ó, o God já chegou aqui, o God já chegou aqui, ó. Essa restauração enche o saco, mano. Ó o God já... Ó o God já... Falei, foi roubar? Não fiz nada, não. Fui eu, não. Eu não assumo esse B.O. Mano, 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 mano do céu, mano do céu, mano do céu. Não dá pra pegar, porra, aquele ali. Qual que é, Maracá? Esse aqui do prédio? É, não do prédio. Não tem como, cara. Ninguém. Pô, senhor, me dá paciência. Quem que é o cara que convidou essa corrida aqui? Fala, Kelly. Peraí, peraí, God. Mas ela é legal, porra. Não sei se caiu rosa aí, Maracá. Ai, velho. Oi? Não vai, porra. Não vai. Caralho. Acho que é de outro jeito, hein, Maracá. Peguei. Peguei. Passou desse aqui já? Ixi, mano, tem um lugar aqui que vocês vão penar. Ah, meu Deus. Já vi ele. E aí, parça? Porra, borracha. Você tá jogando com o rumo da escada, Rilu? Sim, oi. Eu bati na escada. É, eu nem peguei direito, só parei na escada lá já. Porra, eu tô dando respawn de um jeito burro aqui, oi. Meu carro é retardado. Eu também. Pô, Gold, é nóis então. Caralho. Vou subir nesse ventilador aqui, foda-se. Quero vir. Eu também. Foi mal, Gold, foi mal. Acabei de terrença aqui. Peraí, vou restaurar aqui. Que porra. Pegou, Maracá? Peguei, peguei. Tô aqui com você já. Eu acho que é pelo outro lado, hein. Só acho. Não, subi. Vai, freia, freia, freia. Ah, mano, tô caindo, velho. Ah, velho. Tá doido, mano. O que eu tô fazendo de diferente de vocês, mano? Ah! Nossa, velho. Como que eu fui burro agora, mano? Oxi. Eu ainda consegui pegar. Aí, não, não, não. Para, para, para. Caralho, mano. Bora, 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 velho. Porra, bora, 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 bora. Você tá super longe, doido. É, né? São quantos aqui, ponte? Nossa, são 68. Nós tá em quantos? 15. Tem a corrida inteira ainda, meu querido. Não, não é por aqui, não. Não, não é por aqui, não. Não é por aqui, não. Eu tava pensando, cara. Tem um monte de local aqui. Aqui em cima, ô, Morica. É, eu tava pensando que era por ali, mas não é não, senhor. É sim, doido. Se não for por aqui, vai ser por onde? O Bob tá parado ali, fazendo o que, gente? Você tem que parar numa distância que quando você pular, ele não vai bater a frente do carro, Bob. O Bob tá parado. Aí, então, minha live tá com o delay monstro aqui, peraí. Oxi. Quem bate aí que essa corrida aqui vai ter pelo menos uma hora aí, pô. É que no... Esque o teste. Eu gravando aqui, ela já tá com 32 minutos. É 32 e 16, Jato. Aí, peguei, 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 peguei. É só bater meia com alguma coisa. Lá na parede do prédio. Cheguei aqui já, Gold. Porra, bicho. Que negócio burro. Ai, ai. Poxa. Opa, subi. Pronto. Não tô conseguindo subir aí, não, Gold. Pois é, eu tô fazendo isso. É Deus agora. Beleza. Ô, louco. 5.580. Vambora, galerinha. Falta pouco, hein. Peguei, 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 peguei. Sacanagem, os caras lhe passam, mano. Caralho, velho. Olha isso aí. Tá difícil aí, Gold. Isso aqui, não. O outro check tá onde, depois disso aqui? Tem que fazer uma live só pra essa corrida aqui, galera. Na próxima, tá ligado? Ah, mano. Velho. Esse cara... Eu peguei. Quando você acha que ele tá descendo, o checkpoint só vai piorando, velho. Olha onde tá esse checkpoint, mano. Parece que o spread é até ele que coloca esse spread aqui, mano. Peguei, peguei, peguei. Peguei aqui. Tá, aquele ali também vai ser fácil, eu acho. Bora. Bora. E aí, Games? Como é que tá aí? Quem tá vendo a malha ali aqui? É eu, sou eu. Não consigo fazer aqui, não. O InGames tá aqui, não. O InGames saiu aquela hora, antes de começar. Mesmo? É real. Peraí, 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 que não dá dois, não, Dudu. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, rapidão. Mano, que corrida é essa, velho? Que corrida é essa? Peraí, Gull. Eu fiz um teste monstro. Vou fazer, você já copia já, hein, Guto, que vai dar certo isso aqui. Já vi o outro checkpoint aqui, ó. Já vou tentar ir de primeira. Vai, vai, filha da p... Mas é assim mesmo. Ah, esqueci de puxar a merda do paraquedas. De frente não dá gosto, tem que ser de lado. Calma aí, calma. Vai. Mas, cara, viado. Nossa. Caralho, o cara foi direto ali. O cara foi direto, porra, que merda é essa? Como assim? E foi esse pro? Que foi esse pro? Ah, não buguei. Ah, vocês me bugaram, velho. Ah, não, desfeira, porra. Como assim o cara foi direto? Que corra, velho? Que corra foi essa? Senhor, Maureka. Como assim o cara foi direto, porra? Maureka de hack aqui, porra. Ao invés dele subir no negócio, ele foi direto. Ah, tipo, é um barão, velho. Dá pra fazer, dá pra fazer direto. É, o problema é no outro. Aham. Como é que faz? Maureka chegou revolucionando o negócio aqui. Eu me macho. Não, 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 não. Caraca, mano. Caralho, borracha, mano. Bora, Fênix. Desliza aí, mano. Caralho, borracha, mano. Ai, ai. Ixi. Ixi, os caras dando cria aí. Peguei o anjo, bora. Poxa, peguei, peguei, que eu sei que eu peguei. Não, não, não cai não, arrombado. Porra, onde tem que ir agora? Voltar essa caralho? Imagina pro cara testar essa corrida. Tá doido. É, louco, feio. Foi dois dias. Nossa, bota. Vai, tá louco? Só tem 40 minutos e nós tá aqui no trem, velho. Eu acho que tem que ir direto, não é pra você pular no outro treinado, não. Não sei como direto, não. Passou, Gold? O Gold passou direto. Aêêê. Vocês estão em que parte aí? Vocês estão em que parte aí? Ninguém terminou ainda? Não, mas eu posso terminar agora. Eu tô na frente do checkpoint. Não, termina não. Não, pô. Não, pô. Vai direto mesmo. Eu acho que... Vocês já chegaram perto do... Não, porque se eu terminar, eu posso ir falando pra vocês. Eu acho que só o Alisson terminar não dá NC, não, pô. Não dá, não. Que a gente ficar 40 minutos nessa corrida pra tomar NC, eu vou xingar demais. Tá, louco, pô. Pra terminar aí. Cara, se ficar o NC, você tem que matar. Ai, velho. Cara, faz. Pô, louco. É o Ego. Ah, mas o terceiro tá o Gold, pô. Então não tem perigo, não. Mas tá em 9 aqui no serviço. Mas quem garante que o Gold vai ficar em terceiro? Eu vou passar ele. Ah, bom. Aí eu estou... Ah, bom. Não cheguei nem no 6 aí. Ah, fila não, hein, Gold. Sabe aonde você tá aí? Ah, vou ligar o Ego. Ó, pra vocês terem noção o tanto que falta, vocês ainda vão ter que ir reto até ali no hospital. Aí vocês vão ter que voltar ali perto da Los Santos. E da Los Santos, vocês vão ter que pular que a corrida acaba lá no heliporto com os barcos. Vai mais uns 40, 50 minutos de corrida. Você é doido, Alisson? Vai fora. Você não terminou nisso? Você não terminou em 50 minutos? Não, mas tipo, geral, eu terminei em 40 e tipo, quando eu cheguei nessa parte aí eu voltei. Ainda, eu voltei lá pra ficar tentando falar pra vocês. Mas mais uma meia hora eu acho que vai aí, velho. Pera aí, cara. Eu entro aí, cara louco. Eu tô vendo onde o RD tá, né? Não sei que posição ele tá. Mas tipo, ele tem que chegar ali no hospital agora. Do hospital ali tem que voltar lá pra Los Santos. Da Los Santos ele tem que ir lá pro heliporto. Eu sei que o Gold disparou na minha frente, velho. Quem que é o que eu vou usar? Hã, Gold? Hã? Hã? Hein? Hã? Hã? Mano. Engrazado. Galera, 40 minutos de corrida. Vocês podem ver aí, ó. Ah, louco. Só uma corrida. E aí, Gold? Como é que acontece aqui na parede aqui? Nossa, Maurekaia é aí que eu tava apoiando, velho. Essa parte aqui? Uhum. Aí, você nem se mexe. Você nem se mexe. Ah, o cara tá na sua frente. Sabe o vaso ali? Vai ali no vasinho. Ali no vasinho. Vai ali no vasinho. Embiga. Isso. Embiga o carro certinho. Você passou? Aponta o carro ali pra aquele negócio assim. Lá do outro prédio. Não, pro outro. Pro outro. Pra sua esquerda. Ah, estranho. Cala aí. Pode tá fazendo aí. Aponta, aponta, Maurekaia. Canta o pneu. Aqui? Não, mas você... Tá vendo ali, esquerda, ali? Aquela escada? Sim. Tem que tomar lá. Mira pro rumo dela. E aí, rapaziada. Todo mundo aqui junto. Todo mundo junto, velho. Não, não, não. Não era pra mirar na escada, né? No caso. Nossa, olha a cagada que o Maureka fez. Então, você tá vendo mais? Tu faz aqui? Tenta pular pra cima. Vê se vai. Não pula não, Maurekaia. Não pula não, Maurekaia. Nossa. Pô, velho. Eu pulei pra não pular, Maurekaia. Maurekaia que eu tava... Eu pensei que tu tava de zoeira. Eu pensei que tu tivesse de zoeira. Confia na cauda, Maurekaia. Confia na cauda, Maurekaia. Não, mas... Ô, Bob. Eu falei pra ele não pular. Ele pulou, entendeu, Bob? Mas se a gente ajudou a gente... Não, é porque eu achei que o RD tá zoando ele também. Maurekaia, mas tu é um dos que tem mais paciência com essas corridas. Era pra eu ter, mas eu não pular, mas não. Não precisa acelerar tanto. Tu vai parar em cima desse telhado aí. Aí, Bob. Calma. Puxa. Tenta empicar o carro em cima desse negócio aí primeiro. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Aí, filho, aí, mano. Em cima desse primeiro quadrado. Ah, filho, aí o carro não vai, mano. O carro não sobe da escada pra lá. Calma, aí, isso. Agora você vai saltar de novo. Eu acho que nem precisa tomar aqui, ó. Solta e empina. Solta e empina. Tem que saltar e empinar. Direita o carro, senão a frente dele vai bater no telhado. Nossa, foi na medida. Meu Deus do céu. Essa parte aqui é onde eu fiquei preso aqui. Da escada lá pra pular de um pro outro. Maureka, maureka. Passei, maureka. Passei, passei. Eu tô direto mesmo. Sobe lá onde eu subi. Você viu onde eu subi, não viu? Não é projeção, não. Atrás de tu lá, aquele lá onde você dá espalho, você sobe ali atrás e vem. Aí tu vem na quina. Não vai dar, Bob. É direto mesmo. É direto mesmo. Nossa, mano. Pelo amor de Deus, velho. É direto, Bob. Tenta direto. Ah, Bob. Pera aí, pera aí. Mano. Onde que tem que ir aqui, velho? Eu queria conhecer... Dá a volta no prédio, hein, Gult. Dá a volta no prédio. Pode ir do prédio. Eu queria conhecer o criador dessa corrida pessoalmente, que eu ia pagar uma meca oferta pra ele, mano. O cara merece um prêmio, velho. Pô, conseguiu aí, Bob. Aí, calma, calma. Aonde que é o checkpoint? Calma, aonde que é? Lá em cima, ó. Então, você vai pular e acionar o paraquedas. Rapidão. Não, acho que não vai não, hein. Você pula, empina. Você pula, aciona o paraquedas, empina. Vai. Não. Ai, caramba. Ai, caguei. Mitei, mitei. Mata aí, aí, ó. Onde que é o outro? Passou, Mareká? Consegui, RD. Consegui. Caralho, muito mais fácil, velho. Muito mais fácil. Você é louco. Bem mais tranquilo. Mata essa sarada, hein, Bob. Obrigado pela invasão, feiticeiro. Deixa eu ver aqui onde está o... Quem é a feiticeira, doido? Ela tem um canal no YouTube também. O Alisson, dá um... Dá um reto aqui. Valeu, feiticeiro. Obrigadão. Muito obrigado a todos que estão vindo pelo canal da feiticeira. E agora, galera? Oh! Pelo cantinho do prédio, quer ver? Não, acho que eu vou conseguir chegar lá em cima. Não, omitei, mano. Cadê, David? Onde você está, David? Não, restaura. Restaura. Está errado. Aqui, em cima, aqui, ó. Peguei. O David está roubando, hein? Ah, sai fora. Está roubando. Valeu, feiticeiro. Obrigadão. Valeu, Frank. Tamo junto, mano. Aí é fácil agora, David. Você está em que posição? O David roubou. Ele foi por baixo da construção e pulou embaixo do checkpoint, esse viado. Ah, não tem culpa se o criador não corrigiu isso aí, pô. Ladrão. Valeu, Rodolfinho. Valeu todo mundo, pessoal. Vou fazer também, peraí. Oxi. Isso aí que eu não aguento. Oh, meu Deus do céu, tem que estourar mesmo. Você é louco, eu vou ficar quebrando a cabeça. Ah, mano, olha aí o que esse cara fez, não. Boa, boa, peguei o checkpoint que está valendo. Sobe, 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 sobe. Linda, moleque, linda. Nossa, galera, está louco, mano. E agora, Kiko, como é que é, Alisson? É só ir reto, pô. O cara foi direto. Peraí, peraí que eu pulei para a câmera do RD. Peraí. O RD é só o checkpoint lá, está vendo? Peraí, é que eu não vejo o checkpoint, Bob. Eu já acabei por isso, entendeu? Aí vocês têm que me falar onde é, mais ou menos. Peraí, peraí. Olha o monte, é nóis. Meu Deus do céu, galera. Que que é isso, velho? Eu já peguei pelo menos uns 50 checkpoint. 51, glória a Deus. É para louvar de pé, gente. É uma boa ideia. Vai que vai, bora, 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 bora. Que deu, que deu. Tá, agora onde que está esse outro checkpoint aqui? É aí mesmo, vai indo, Bob. Esse daí já está fácil, onde você está, Bob? Onde que está esse checkpoint aqui, gente? Nossa senhora, o paraquedas já deu errado, caralho. O carro não pulou, caralho. Cadê tu, RD? Ali, ali, olha o Marcelo. Tamo junto. Onde que tem cachorro ali, David? Oi? Você já pegou ou você está procurando ainda? Eu? Não, Bob, deixa que você pulo, Bob. É. Eu já peguei. Aí, aí. Olha o jeito que meu carro parou, galera. Pegou aí, o Gold? Não, não, não. Caralho, cara. Vou aqui. Você pegou? Peguei. É isso aí que eu não ganho, pô. Eu aqui de boa, fazendo na moralzinha. É aí que o David roubou, ó. O David entrou debaixo da construção. Ah, o David é covarde demais, pô. O David é ladrão pra caramba, tá ligado? Aí ele vai lá e faz também. Eu não aguento esse... O que ele está fazendo, pô? O que ele está fazendo, velho? Isso aí que eu não ganho. Uma hora, tipo, galera. Uma hora só para ficar por vida, só por Deus. Tira um print disso, velho. Mano do céu, velho. Vai, 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 vai. Vai, não vai dar, galera. Como que vocês pegaram isso aqui, velho? Eu acho que essa foi a corrida mais longa que eu já fiz na vida, velho. Valeu, Frank. Brigadão, mano. Bom, e aqui? Como é que vocês fizeram aqui, velho? Ah, agora é dor de cabeça aí, RD. Aqui? É, você nunca pode restaurar aí. Não restaura mais, beleza? Oxe. Vai ser só... Só partura agora. O que é isso? Não, não. Não foi. Ali, ali, ali no outro. Vai reto ali. Vai reto que tem... Vai ter sempre um quadradinho alto. Um quadradinho alto. E você vai pulando. De um em um. Aí, ó. Tá vendo? Oxe, cadê? Aqui eu acho que dá. 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 Não é não, RD. Tá certo ali, ó. Não, mas aqui eu acho que dá. Porque o checkpoint está na minha frente. Ah, tá. Eu não consigo ver. Aqui, ó. Peguei. Aí, ó. Tá, como é que eles pegaram esse checkpoint aqui, mano? Qual deles? Ixi, bom. Tem que ver o seu. Ah, o RD já sabe o que é. Ó, vai ter que escalar do seu lado aí, RD. Direto não vai, não. Do lado? É, do lado aí, ó. Pula do seu lado aí. Eu acho que vai. Deixa eu desafiar. Vamos ver, vamos ver. A lei de Newton. Eu e o Cody estamos colados aqui, mano. É, não foi, não. Oxe, oxe, gente. Ali, ó. Tá vendo ali da sua direita? Aquela parte ali, ó. Você pula a poleta. Eu só vou fazer. Ah, já é. Deixa eu restaurar aqui. Não, 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 não. Não, restaurei. Chegou. Não, Bob. Deixa eu ser burro, mano. Oxe, mané. Nossa, você matou do meu coração. Aí o controle vai lá e ajuda na pegadinha. O controle parou de pionar. Eu esqueci. Ah, Bob. Vixe, Bob. Vixe, Bob. Aí você vai ter que parar dentro daquela escada. Não, não, não. Dentro daquela escada esquerda ali, ó. Você vai ter que parar lá dentro. Os caras conseguiam parar. Eu não fiz assim. Eu fui direto. Isso, vai ter que parar aí, Bob. Não vi. Virou. Ixi, Bob. Tem que virar um pouco. Para onde acabou daqui? Ó, seguinte. Vamos tentar fazer direto igual. Aí, ó. Não, do jeito que você estava ali, ó. Do jeito que você já estava ali, você já pula e segura o X para ele ativar. Vai. O David está roubando, gente. Você segurando, ele ativa. Não, isso na moral. Vou colocar o David para rockstar. David ladrão. Ladrão por quê, velho? Hashtag David ladrão. Aí, aí, aí. Agora, os caras, não sei como que eles saltaram. Ele saltou e pulou e ativou o paraquedas. Oxe, peguei. É só saltar e ativar, oxe. Pera aí, Bob. Para, cara. Você acha que eu consigo ir pular no prédio ali daqui? Não, ali, ó. Aqui vai, ó. Aqui vai, hein. Mas, pera aí. Você tem que picar certinho. Dá uma resinha. Não, dá uma resinha. Dá uma resinha. Isso aí, ó. Esse jeitinho. Eu vou ir para o prédio vizinho aqui primeiro, porque direto eu acho que não dá nada. O paraquedas tá batendo ali, mano. Então, espera para ativar um pouquinho. Mas, tenta então. Vai direto para o outro, então. Para, para, para. Boa, garoto. Garoto obediente. Menino esperto. Vou garantir só meu quarto lugar mesmo. Tá ótimo aqui. Só de terminar já foi a mão para o céu. Ô, rapaz. Só de terminar essa corrida aqui, você já é um vitorioso. Essa corrida aqui não tem primeiro lugar, não. Primeiro lugar é que não tem alma, tá ligado? Que é cara que não dorme. É. O primeiro lugar eu acho que é um demônio. Ai, ai. Ai, ai, de novo. Ai, mais uma vez. Ai, Bob. 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 Ai, mano. Só os fortes ficam nessa corrida aqui, velho. Geralta aqui. Vamos ver como é que ele vai fazer ali, Bob. Vamos ver. Ô, Moreka. Você tá aí, Moreka? Tá. Ó, o David terminou. Ô, Gold, não termina agora não, mano. Tô com medo de terminar aí, quando tá o INC. Eu vou terminar. Fala, o paraquedas pega na ponta do prédio e espera um pouquinho, então, pra ativar isso. Boa, moleque. Daniel, Santana. Quem foi o filho do Aego que foi nessa corrida? Ó. Eu vou ligar o INC aqui. Não, faz isso não, pô. Vou passar o endereço pra vocês aí, vocês mandarem pizza. Não faz isso não. Caraca, pô. Uma hora só não essa corrida, louco. E aí, cara? Vai descer não? Cara, eu tenho essa corrida aqui do INC pra ser, seria... Não ter alma igual o primeiro lugar. Ah, lá. O Moreka pediu pra não começar o INC, não, pô. Beleza, Moreka. Ele tá querendo sair, isso é arrombado aí, ó. Se deixar a porta aberta, ele vai sair. Ele tá querendo vazar. Oxe, meu carro capotou aqui, velho. Galera. Eu quero ver o Nego vim falar que a gente não gosta de fazer o que a gente faz, entendeu? Que a gente não grava, que a gente não faz live, é porque a gente gosta. Que eu quero ver o Nego ficar numa corrida de uma hora em uma lista que tem mais 14 corridas pra fazer, entendeu? Tem 14 não, tem mais o quê? Tem mais 12 corridas pra fazer na lista. Galera, eu tô até suando aqui, mano. Bora, galera. Sobe a hashtag aí, Bob Demência. Nossa, mano. Corrida do capiroto, mano. Mano do céu. Eu tô até fome essa corrida aqui, galera. Essa corrida aqui eu vou editar nos meus últimos dias. Quando eu tiver quase morrendo, eu edito ela. Aí, galera, na moral, uma hora de vídeo aí. Você é louco, mané. Ele tava lá na casa do Antônio, te falei? A dona, a mulher me ligou. Falou, 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 você falou, falou. Falta quantos checkpoints pra mim? Falta três, galera. Depois dele aqui, falta dois. É pra glorificar de pé, igreja. Eu já peguei 68. Checkpoints. Eu ligo o NC? Não, não faz isso não, boto. Eu moro em casa lá. Não, mas eu tô terminando, peraí. Eu acho que eu tô terminando. Não, tô dizendo assim, eu não vou terminar. Você ainda tem que ir lá na Los Santos, Bob. Los Santos? Aham. Você é louco, mano. Você é louco, mano. Você tem que ir na Los Santos ainda, né? Não tem que ir na Los Santos ainda, né? Lá, galera. Onde é, o Bob? Não é por nada, não, galera. Eu quero que vocês falem com o João Code, galera. Pra ele viver essa corrida aqui, ó. Porque o João, ele tinha quitado no terceiro checkpoints. Eu falo que é a verdade, eu não minto. Não tem vergonha de falar. Ele ia correr mesmo. E é porque é mesmo. Já tinha dado restiquit muito tempo. Já tinha dado restiquit muito tempo. E tinha falado que caiu. Ó, minha internet caiu. Meu Deus. Tô até com medo aqui. Meu Deus. Minha internet caiu. Você não sabe quão grande a felicidade. Vamos estacionar o carro aqui direitinho, Gold, ó. Ai, ai. Nossa, até pra estacionar eu passei. O RD, o RD, começando. Hashtag Bob Demencio. Isso aí, molecada. Sobe a hashtag. Quem for novo, subscreve no canal. Chega aí, Gold, ó. Chega aí, Gold. Vamos estacionar o carro aqui direitinho, mano. Porque a felicidade, mano, não tem igual. De você chegar e ver a linha de chegada aqui do seu lado. Estaciona aqui, Gold. Do meu lado, do meu lado. Do meu lado. Pra ficar bonito, ó, bota. Os caras, mano. Os caras tão até terminando chegar no final, ó. Ô, galera. O negócio é o seguinte. Não, não terminou não, bota. Tem uma hora é calar, pô. Galera. Não, não. Eu tô com medo de eu chegar ali perto. Vocês podem olhar. Eu vou contar junto com vocês. 11. 12. 13. 14. 15. E o quê? E o quê? 19. 20. Pô, tá atrasado esse cronômetro aí, caralho. Tá não, velho. Tá não. Deixa acontecer. Vocês tão vendo o cronômetro aí, galera? Falta menos de, agora, 30 segundos pra bater uma hora de corrida, galera. Uma hora fazendo essa corrida, mano. Vale muito o seu like aí, entendeu? Deu tanto que a gente sofreu, tanto na live, quanto no vídeo. Eu quero que todo mundo mande um salve. Até o Moreka que tá sem microfone, escreve aí, salve, por favor, velho. Moreka, tô sem microfone, por quê? A gente tá chorando sangue, o RD tá chorando pizza. Ah lá, Moreka, salve, caralho. Manda um salve também pra não finalizar essa miséria aqui. Salve, vamos lá. Vai, ô, Gold, vai e termina aí, mano. Não, não. Pode terminar? Pode terminar, Moreka? Pode terminar, Moreka? Cadê o Moreka? Ó, Gold, fui. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui! Fui!